Olá pessoal galera, estou aí para mais um vídeo. E galera, isso aqui eu vou estar trazendo mais um daily vlog para vocês, espero que vocês gostem. Se eu gostar, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E galera, hoje eu vou estar falando sobre o resultado daquelas moedas que eu juntei, eu postei, acho que o vídeo tem 4, 5 dias atrás. Se você não viu, vou deixar não recomendar ali. Eu juntei moedas durante 82 dias aí, a economia da Game House. E falei no vídeo, falei para a galera aí, meus inscritos, meus amigos, que eu ia pegar aquele dinheiro inteiro e comprar um simulador, um volante T80. Sim galera, comprei esse volante, comprei. Estou muito feliz, mas ainda não chegou para mim, tá ligado? Mas eu vou mostrar aqui no PC a compra que eu fiz no Mercado Livre, vai chegar daqui uns 5, 6 dias úteis. Então eu acredito que a partir da semana que vem. Mas quando chegar, sim, eu vou trazer conteúdos do simulador. Mas há um problema, galera. Há um problema. Sabe qual é o problema? Porque tá ligado, os caras que tem um volantezinho em par e tal, tem um suporte, cockpit. É uma coisa assim, cockpit, cockpit, uma coisa assim. O que é isso, Feira? cockpit é um lugarzinho onde você coloca o seu volante e os pedalos, os pedalos, tá ligado? Para você acelerar e frear, como se fosse um simulador mesmo. Simular um tempo, tipo, de um carro mesmo. E isso eu não tenho aqui, mano. Fudeu. Pô, Feira, coloca em qualquer lugar e faz uma gambiarra. É o seguinte, né? Porra, não dá. Eu tô querendo não fazer muita gambiarrada. Eu não quero colocar esse volante conectado, tipo, muito perto dos meus PS4. Eu quero, sim, um cockpit. Eu vou ter que fazer um cockpit, mano. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que projetar um cockpit. Mas é o seguinte, surgiu uma mega ideia aqui, mano. Surgiu uma mega ideia essa porquilera. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Tá vendo isso aqui? Cara, esse bagulho aqui é um bagulho de ginástica, mano. Você pode acreditar. Isso acredita eu, galera. Que, na minha mente aqui, eu vou fazer um cockpit com esse equipamento de ginástica, galera. Na moral, eu tô vendo, eu vejo um cockpit aqui feito por mim. Tipo, por mim, porque eu vou projetar, mas eu vou passar por serralheiro, mano. Pô, Feira, isso é um cockpit, mano. Você tá cheio de ideia aí, é um cockpit. Não, galera. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona esse equipamento de ginástica. Então, vê o vídeo até o final. Beleza. Mas agora eu vou mostrar aqui a compra que eu fiz no Mercado Livre, beleza? Vou mostrar que eu compro no Mercado Livre mesmo. Vê se você consegue focar aí, ó. Tá vendo, ó. Jog-stick, volante, PS3, PS4, Truder Master, T80. Acompanha a view. Ó, se você quiser qualificar, se você quiser pagar o cara, é só colocar aqui, ó. Já estou com o produto. Mas como eu não recebo o produto, eu não falo, não mexo aqui nesse momento, aliás, ó. Tá vendo? Não recebo o produto. Você não faz nada. Só espera o produto chegar. O envio tá pedente, mas ele já enviou pra mim. Ele já me deu o código aqui de rastreio. Só que no Mercado Livre não caiu. Então, eu decidi sim, Flávio. Hoje eu vou trazer o vídeo do volante, mano. Porque, pô, o cara já postou no correio. Já tá vindo. Graças a Deus. Então, daqui 5, 6 dias vai sair conteúdo aí do volante. Mas, então, vamos mostrar. Agora eu vou mostrar a você que aquele equipamento ali, esse equipamento aqui é o equipamento de ginástica, beleza? Eu vou mudar a câmera aqui porque é bem melhor, beleza? Aí, galera, ó. Como funciona esse esquema aqui, mano? Como eu falei, é o equipamento de ginástica, tá? É simples, mano. Ó, ele aqui, ó. Tá vendo? Ele é um equipamento que... Ele fecha, ó. Ele tem juntas... Ele tem juntas aqui como se fosse braço, perna, tá ligado? Você faz o seguinte. Vire ele de cabeça pra baixo porque ele não é assim, tá? Porque essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É a parte dos pés, beleza? Você pega ele e abre assim. É uma ginástica, mano. É uma ginástica que eu nunca pratiquei. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. É ele. É tipo assim, tá ligado? Aqui vai uma talguinha, mas aqui, ó. Quebrou a talguinha aqui. Tinha um equipamento pra sentar aqui pra ficar melhor. E assim, você senta aqui, mano. Eu vou sentar aqui, aí. Desgrava, sentar no ferro não dá não, hein? Sentar no ferro não dá não. Não é comigo não. Vou colocar um tapete assim aqui pra dar um... Porque sentar no ferro não é comigo, mano. Vamos sentar no ferro. Você vem aqui, coloca aqui. Aqui também, ó. Queria mostrar. É ajustável. Essa parte aqui, ó. Você pode ajustar, ó. Tá vendo? Essa parte também de fulim aqui, ó. Você pode ajustar o tamanho assim, mano. Ah, ó. Viu? E esse aqui, mano. Eu vejo um cockpit aqui porque o cockpit tem essa parte ajustável do volante. Então, se você quer ver o vídeo, se inscreve. Deixa o like. Que eu vou postar vídeo, beleza? Vamos mostrar agora aqui também, né? Como é que funciona? Ó. Aí você ajustou o tamanho das pernas, beleza? Eu coloquei o tapetezinho pra sentar aqui. Você senta aqui. Eu não sei como é que funciona o esquema, galera. Acho que tem... Ah, peraí. Ah, assim, ó. Ah, pra coluna, viado. Ô, caralho. Pra coluna, galera. Ô, caralho. Mano, é muito foda, viado. É bom, mano. Caralho, pra coluna esse bagulho, velho. Rapaz, o bagulho é bom, tio. Eu não tinha visto, mano. É tipo assim. Mas como eu não tô precisando de fazer... Eu tô precisando de fazer exercício. Mas como... Eu não tô precisando muito de fazer exercício, né? Mas, cara, é bom pra coluna, cara. Mano, eu tô muito trevado porque eu tô jogando muito videogame. E... Cara, a cadeira, se ficar muito tempo sentado, assim, dói as costas. É igual na escola. Se ficar muito sentado, dói as costas, hein? E, cara, eu fiz uma ginástica. Se alguém pudesse me doar um cockpit, velho, na moral, galera, eu não ia desfazer disso. Eu ia usar pra me fazer exercício com a minha coluna. Porque eu acho que seria bom, tio. Cara, mas é o seguinte. Eu vou fazer o cockpit. Não tem calor. Eu vou fazer, não tem calor. É... Eu vou fazer exercício aqui. Qualquer coisa eu faço, assim, mesmo. Um chão, um pa e tal. Eu não vou precisar disso. Porque... Vou ficar ali controlando? Não. Tô precisando disso, não. Tô muito... Eu tô velho, mas nem tanto, né? 23 mais um de idade, pô. Dá pra fazer exercício de correr, pá e tal. Mas eu vou fazer um cockpit com isso, tá? É... Tô pensando. Porque eu vou ter que levar no serralheiro, mano. Vou ter que levar no serralheiro, fazer o desenho pro cara lá. Se você quer ver o conteúdo, deixa o like, mano. Tem que deixar o like. Porque se você deixar um like, aí eu tô ligado que você quer ver o conteúdo aí do cockpit. Porque isso aí vai ser uma série, mano. A série do cockpit, que tal? Vamos fazer até chegar o simulador? Isso aqui 5, 6 dias? É, é. Tô esperando, mano. Tô ansioso, mano. Todo dia que eu já durmo, no outro dia eu já olho já no... No mercado livre, pá, antes que tá. Faço rastreio, mano. Porque eu tô ansioso, mano. Mas é o seguinte. O cockpit que eu comprei também é usado, velho. É usado, tá? Mas o cara usou pouco tempo, ele falou. E ele também me deu um jogo de brinde, mano. O... Grand Tourism Sports, mano. Top. É um simulador. E ele me deu de brinde. Tô muito feliz, eu tô muito ansioso de me jogar. Se você também quer ver conteúdo aí do simulador, mano. Deixa o like. Pode deixar um comentário. Pô, filho. Atrás de mim jogando GTA. Pá, que vocês que fazem o canal, olha. Vocês que fazem, tá? São foda. Então é isso que eu vou ficar por aqui pro vídeo. Não ficar tão longo. Espero que eu deixe o aviso aí que eu comprei o volante com as moedas, tá? Então se você também tem um sonho, junta a moeda. Porque vai ser a mesma coisa. Seu sonho vai ser realizando devagarzinho, igual o sonho tá realizando. Eu falei que eu ia comprar a parada, eu comprei. Graças a Deus, né? Tem que agradecer a ele também, porque se não fosse ele, eu nem tava aqui, mano. Nem tava aqui, pá, tal, falando. Mas vocês são foda, mano. Vocês são foda mesmo, tio. Vou ficar por aí, galera. Porque senão o vídeo vai ficar tão longo. Vai ter mais vídeo. Tá? Fica ligado. Se inscreve. Se não é inscrito, deixa o like. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou da ideia do fazer o bagulho lá da coluna, um cockpit, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.